Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu resolvi trazer algumas dicas, assim, bem simples para você conseguir comprar uma passagem aérea mais barata. Bom, a primeira dica é vocês pesquisarem passagem aérea em dois sites que eu vou passar agora. O Skyscanner e o Kayak. O Skyscanner eu já usei muito, 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 principalmente quando eu estava na Europa e eu consegui voos mega baratos. Eu já até falei do Skyscanner em algum outro vídeo meu aqui, que eu também falei dessa questão de como economizar em viagem e tal. Então eu utilizava muito, então por experiência própria eu posso passar com toda a convicção para vocês que é muito mais barato. E o que é bacana é que esses dois sites são buscadores onde você consegue verificar através de calendários qual o dia que a passagem aérea está mais barata. Então, por exemplo, eu seleciono lá o calendário, sei lá, abril. E aí eu vejo, né, eu seleciono o calendário abril e coloco da onde para onde eu quero ir, etc. E ele vai me dizer a cada dia qual é o valor da passagem aérea. Então isso que é bacana, você consegue ver, tipo, o panorama de vários meses por dia quando essa passagem está mais barata. A segunda dica é comprar passagem aérea em companhia low cost, que seria companhia de baixo custo. E isso é mais comum, assim, na Europa, eram as companhias que eu mais usava, assim, como, por exemplo, Ryan Harris, Jet, Transavia, coisas assim, que são companhias super simples. Por exemplo, o Banco Alina e Reclina e tal, era até bem ruim. Tinha umas companhias que eram bem ruins, era pior do que ônibus, por exemplo. Então que tu ia dura, sim, mas era o preço, sabe? Eu paguei muito barato em diversas passagens, assim, eu ia de, sei lá, de um país para outro por 14 euros, sabe? Isso é muito barato. E também existem companhias low cost até aqui no Brasil, etc. Acho que, se eu não me engano, a Gol agora se tornou low cost, onde você não tem mais direito de levar uma mala, por exemplo, de 23 quilos. Você só tem direito a uma bagagem de mão. Então se você quiser levar uma bagagem maior, você vai pagando tudo extra, escolher acento, você paga extra. Então se você quiser aquele basicão, né, que é o básico do básico, então é uma aeronave simples, onde você só tem direito a uma bagagem de mão, né, você não escolhe o acerto, então isso tudo vai barateando, né, a sua passagem. Essa terceira dica é, assim, essencial, acho maravilhosa e que poucas pessoas sabem disso, que é, na hora de você pesquisar a sua passagem aérea na internet, você utilizar a guia anônima. Por quê? Quando você não utiliza a guia anônima, você vai pesquisar em vários sites o tempo todo e tal, o cookie do computador, eu não sei como isso funciona, tá, pra mim isso é meio mágica, o cookie do computador, ele vai captando o que você tá pesquisando, ele vai vendo quais são as suas procuras, a demanda, e ele vai aumentando o valor da passagem de acordo com as suas procuras. Então isso, a cada dia que você vai entrando e pesquisando, a passagem aérea provavelmente vai estar mais cara, porque você vai estar dando mais demanda praquilo, mais procura, então o valor vai aumentar. Então se você utilizar a guia anônima, ele não vai ter essa captação das pesquisas que você tá fazendo, então provavelmente o seu, a sua passagem aérea vai estar mais barato se você utilizar a guia anônima. A quarta dica é que toda terça e quarta-feira à tarde, os preços de passagem aérea são mais baratos, principalmente se você for comprar uma passagem terça-feira, entre 2 e 4 da tarde, os valores vão estar mais baixos. Outra dica é a regra dos 60 dias, é você procurar uma passagem aérea até no máximo 2 meses antes, né? Porque depois desses 2 meses, 2 meses, 1 mês e meio antes, já fica bem mais cara, então tenta comprar o quanto antes que você vai conseguir economizar um dinheiro. Muitas companhias aéreas possuem erros de sistema e que acabam transformando as passagens mais baratas. O secretflying.com é um site onde ele te mostra esses erros de sistema e quais são as passagens que estão mais baratas. Esse site eu aconselho para assim, eu quero viajar, mas eu não sei para onde, eu não sei quando, são para, digamos, uma viagem mais não planejada, mais espontânea. Então você entra lá, pode até seguir nas redes sociais que você vai ficar recebendo as notificações e quando vier um voo, uma passagem super barata para você, opa, é isso aí, eu vou passar férias nesse lugar porque está super barato e você vai. Então assim, esse site não funciona muito para eu quero para tal lugar, dia tal, não. Isso é mais para uma coisa mais espontânea, eu vou para onde for, para onde estiver barato, na data que for. E a última dica para finalizar esse vídeo rapidinho, que é a regra das 24 horas. Que é o quê? 24 horas depois, você comprou a sua passagem agora. 24 horas depois que você realiza a compra da sua passagem, você verifica de novo esse voo, o valor dele. Exatamente o mesmo voo que você comprou já, você verifica no dia seguinte qual é o preço. Se ele estiver bem mais barato, você cancela a sua passagem, algumas companhias aéreas, eles pedem que você pague uma taxa de cancelamento, mas que acaba valendo muito a pena e você realiza novamente a compra. Então sempre fica de olho porque normalmente 24 horas depois da sua compra, às vezes o valor cai. E se for um valor significativo, vale a pena você cancelar, mesmo que tenha que pagar uma taxa e realizar uma outra compra. Bom, e vale lembrar também, gente, que final de semana sempre é mais caro, né? Então assim, se você quer viajar, tenta também sair de voos finais de semana, porque é quando as pessoas têm mais disponibilidade, é o tal do calendário executivo, é quando as pessoas não trabalham final de semana, né? Então foi a questão do que eu já falei, da demanda, da procura, né? Então quanto maior a procura, maior o preço. Então tenta fugir dessa sexta, sábado e domingo de voo e tal, tenta viajar mais dia de semana, voltar dia de semana, que com certeza a passagem aérea vai estar mais barata. Então por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem mais alguma dica aí, coloque aqui embaixo. É sempre bom você dar dica para as pessoas que adoram viajar e é muito bom economizar dinheiro viajando, né? Então um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!